Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira pra mais uma edição no Todd News. Bora abrir a semana se inteirando mais em relação a esse esporte maravilhoso chamado futebol, né? Vou te falar das semifinais de ontem, lá do Campeonato Carioca. Vou te contar também sobre o mercado da bola, novidades da novela Neymar. Vou te falar dos jogos de ontem também lá na Europa. Já teve time campeão europeu. Obviamente o jogo do Real Madrid deu mais uma vez o que falar em relação ao VAR, né? Vou te explicar tudo certinho. Mas antes, bora a vindicação de gol dos inscritos, que hoje vem lá do Roger Brito. Fala, Todd. Beleza? Queria que você mostrasse aquele gol de pôr contra a Udinese em 2013. Queria pegar a bola de fora da área e dar um peito de pé bonito. Valeu, um abraço. Se você quiser aparecer na próxima edição, é muito fácil. É só me seguir lá no Instagram, em rede social, que está aparecendo aí na tela pra vocês. E manda pra mim por direct um vídeo seu falando qual é o gol que você quer ver e também em que partida ele aconteceu. Agora, sem mais enrolações, solta a intro! Vamos começar então falando das semifinais do Campeonato Carioca, que aconteceram ontem às 4 horas da tarde. Na semifinal, onde Fluminense e Botafogo se enfrentaram, os times mantiveram os protestos contra o retorno do futebol na entrada no campo. Os jogadores carregaram juntos a faixa Respeitem a Nossa História. Nos 90 minutos, o jogo acabou em 0x0 e como o Fluminense tinha acabado em primeiro lugar do Grupo B, a equipe levou a vantagem e garantiu a sua vaga na final. O jogador Honda do Botafogo após o jogo deu os parabéns ao Fluminense, mas comentou o seguinte em relação a essa regra, abre aspas, Parabéns à equipe do Fluminense, eles realmente mereceram ganhar o jogo. Mas eu sinto que tenho que dizer, essa regra precisa ser mudada. Eu nunca vi um jogo de mata-mata não ter prorrogação e nem disputa de pênaltis. E passar quem ficou o melhor colocado na tabela, fecha aspas. Na outra semifinal, o Flamengo enfrentou o Volta Redonda lá no Maracanã e venceu por 2x0. Bruno Henrique, aos 20 minutos, marcou o primeiro gol e depois ele recebeu sozinho na área para marcar novamente. Agora, Flamengo e Fluminense se enfrentam na final da Taça Rio, que acontece na próxima quarta-feira. Então agora, a final da definida Flamengo e Fluminense, quem que você acha que vai levar o título da Taça Rio? Coloque nos comentários e comente aí se essa regra de passar e ir para a vaga da final, quem ficou melhor colocado na fase de grupos, é boa ou se deveria ter disputa e pênaltis ou então ter prorrogação. Coloque nos comentários a sua opinião. O presidente da CBF, Rogério Caboclo, confirmou em entrevista ao jornal O Globo, as datas de retorno do Brasileirão Série A, B e C, falando o seguinte, abre aspas, na Série A, sem dúvida nenhuma, a competição volta no dia 9 de agosto, Brasileirão é algo definido e determinado, as séries B e C iniciam o dia antes, ou seja, no dia 8, e a Copa do Brasil retorna no dia 26 de agosto, fecha aspas. Ceará, Ferroviário e Fortaleza lançaram uma carta aberta, os três clubes juntos, pedindo o retorno do futebol lá no estado a partir de hoje, segunda-feira. O maior objetivo é que o Ceará seja o primeiro estado do Nordeste a votar o futebol e, consequentemente, também sediaria o restante da Copa do Nordeste, já que a tendência é que a competição seja realizada no estado que primeiro liberar as competições. A federação cearense também se manifestou a favor, mas o governador Camilo Santana descartou o retorno do futebol antes do dia 20 de julho. E você, torcedor do Corinthians, que estava doido para ver o novo uniforme, ontem, finalmente, o Timão lançou um novo manto principal para a temporada? Produzido pela Nike, ele é predominantemente branco, com a gola polo em preto. Ele homenageia o título do Brasileirão de 1990. O Corinthians deve estreá-lo oficialmente quando o estadual retornar, onde enfrentará o Palmeiras. Lembrando que o Campeonato Paulista ainda não tem data para o retorno. E ontem mesmo, um pouquinho mais tarde, depois da divulgação do Timão, o segundo uniforme também foi vazado na internet. Já foi confirmado pelo Globesport.com que, sim, esse será o segundo manto do Corinthians. Se liga só, ele é preto com as listras brancas. Você, torcedor corintiano, o que achou aí dos dois novos mantos para a temporada? E a suspensão por doping do atacante Walter se encerrou ontem. Mas, apesar disso, ele ainda não sabe se poderá estrear no Atlético Paranaense, já que seu contrato é curto e se encerra no dia 6 de agosto. Mas Walter não deve ter problemas e deve sim jogar pelo furacão, já que o clube estuda ampliar seu vínculo até o final do ano, para que o atacante possa ajudar na reta final do estadual e também no Campeonato Brasileiro. E agora eu vou dar novidades para vocês em relação Dudu, Palmeiras e Oldo Rail. A equipe do Catar entendeu mais um passo para contratar Dudu. O clube Catar rescindiu o contrato com o atacante croata Mario Mandzukic e agora abriu uma vaga no elenco para jogadores estrangeiros. Lembrando que lá, cada clube pode ter no máximo 4 jogadores de fora do país e esse número já estava lotado. Mas com a saída de Mandzukic, o caminho fica livre para Dudu. O Palmeiras já trabalha com a negociação podendo ser feita de dois jeitos. A primeira seria uma venda no valor de 13 milhões de euros, podendo render mais 1 milhão de euros em bônus. E a outra seria de empréstimo por um ano e meio, com o clube do Catar pagando agora 7 milhões de euros e depois no final do período mais 7 milhões. E aí Dudu ficaria lá em definitivo. Ele ainda poderia render mais 6 milhões de euros em bônus. Nas duas negociações, o Palmeiras está negociando 80% dos direitos de Dudu, ou seja, o clube ainda vai continuar com 20. A grande diferença é em relação a como o valor seria pago, né? Já que à vista seriam 13 milhões e mais 1 milhão em bônus e no empréstimo seriam no total 14 milhões e mais 6 em bônus. Qual que você acha que vale mais a pena ir para a equipe do Palmeiras? Coloca nos comentários! Agora que eu já falei do Brasil, bora dar aquele role... Não, dá o rolezinho ainda não. Calma, 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 calma! Antes de dar o rolezinho, já dá o like no vídeo, cara. Martela o botão do joinha porque ajuda pra caramba. E também aproveita pra se inscrever e faça parte da família Todd. Ajude o canal a crescer cada vez mais. Agora sim, bora dar aquele nosso rolezinho pela Europa. Começando pelos placares de ontem. Pelo Campeonato Russo, o Zenit venceu o Krasnodar por 4x2 e já se sagrou campeão russo pela segunda vez consecutiva. E esse é o título com maior antecedência na história do torneio depois que começou o novo formato, já que o Zenit foi campeão, faltando ainda 4 rodadas. Pelo Campeonato Português, ontem o Porto goleou o Belenenses por 5x0. Tiquinho Soares, de cabeça, marcou o primeiro gol. Moussa Marega mandou uma bomba e fez o segundo. Alex Telles, de pênalti, também deixou o dele. Fábio Vieira, de falta, fez o quarto gol. E depois, Luiz Dias mandou um golaço e fechou a goleada. Com isso, os dragões sobem para 73 pontos e mantém a vantagem de 6 pontos em cima do Benfica, faltando apenas 4 rodadas do fim. Pela La Liga, o Real Madrid venceu o Atlético de Bilbao por 1x0 e o único gol foi marcado pelo zagueiro artilheiro Sérgio Ramos. Essa partida marcou a vitória de número 350 de Marcelo com a camisa merengue. O Barcelona jogou um pouquinho mais tarde e goleou o Vila Real por 4x1. O primeiro gol foi contra de Paul Torres. Gerrar Moreno, então, empatou o jogo. Luiz Soares mandou a bola no ângulo, onde a Coruja dorme, e fez o dele. Messi passou de calcanhar e Griezmann mandou uma pintura. E depois, Ansufati fechou a goleada. Faltando apenas 4 rodadas para o final da La Liga, o Real Madrid lidera com 77 pontos, Barcelona vem logo atrás com 73, Atlético de Madrid é o terceiro com... Ô, despertador, agora não, né, meu querido? Atlético de Madrid é o terceiro com 62, e Sevilha fecha o G4 com 57. Pelo campeonato italiano, Internazionale perdeu em casa para o Bolônia por 2x1. Lukaku, nesse jogo, chegou a 20 gols no italiano com a camisa da Inter. O último que chegou nesses números foi o Ronaldo na temporada 98. Napoli venceu o Roma por 2x1. Atalanta venceu o Cagliari por 1x0, e após 30 rodadas, Juventus lidera com 75 pontos, Lazio tem 68, Internazionale é o terceiro com 64, e Atalanta é o quarto colocado com 63. Pela Premier League, o Liverpool venceu o Aston Villa por 2x0. Sadio Mané abriu o placar, e o jovem Kurt Jones fez o segundo. Southampton venceu o Manchester City por 1x0, e o único gol foi um golaço de cobertura marcado por Danny Ings, uma verdadeira pintura. Agora o atacante do Southampton virou o vice-artilheiro do Campeonato Inglês, com 18 gols. Após a rodada de ontem, os jornais da Cataluña destacaram a ajuda do VAR no jogo do Real Madrid, e o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, disparou em entrevista ao canal Movistar, também contra a arbitragem do jogo, falando o seguinte, abre aspas, O VAR não está dando a qualidade que todos queríamos. Desde a volta do futebol, houve muitas partidas em que não foi equitativo, e parece sempre favorecer a mesma equipe, e outras são desfavorecidas. Fecha aspas. O presidente e os jornais da Cataluña se referiram a esses dois lances. Primeiro foi o pênalti em Marcelo, em que o juiz deu o pisão, e foi pênalti, né? Obviamente, isso é o gol do Sérgio Ramos. E depois tivemos um lance muitíssimo parecido, em que Sérgio Ramos pisou em Raul Garcia, e o juiz e o VAR não deram nada, galera. Nesse jogo, infelizmente, eu sou obrigado a concordar, né? São dois pesos, duas medidas. Vocês podem ver aí nos dois lances, vou colocar um do lado do outro, são pisões do mesmo jeito dentro da área. Então, por que um é pênalti, outro não é? Coloque nos comentários o que você acha dessa história toda aí, do VAR supostamente estar ajudando o Real Madrid, reclamações de Piquet, reclamações de Bartomeu, dos jornais da Cataluña, de todo mundo. Zidane também, obviamente, falou sobre isso, na coletiva após o jogo, e falou aí que sempre reclamam que o VAR está ajudando a equipe e parece que eles não estão jogando nada, tirando o mérito do Real Madrid. Falou que a equipe está jogando muita bola e vai continuar jogando desse jeito para tentar ganhar os próximos jogos. Então, coloca aí a sua opinião sobre tudo isso. Na minha, foi pênalti tanto em Raul Garcia quanto em Marcelo. Então, pelo menos o juiz tinha que ter marcado nos dois lances, né? Mas é a minha opinião, porque eu considero que foi um pisão igual nos dois lances, né, galera? O que vocês acham? Fala aí, bora bater um papo, ter uma discussão. Sadia, hein? A discussão tem que ser sadia. Com muito respeito. Xavi, mais uma vez, estava sendo especulado para assumir o comando do Barcelona, já que Kik Setien vem balançando um pouco no cargo. Mas ontem, o espanhol acertou a sua renovação de contrato com o Al Saad, lá do Catar. No seu vínculo, no entanto, tem uma cláusula muito interessante para os torcedores catalãs. Já que se ele receber uma oferta do Barcelona, a Xavi pode falar tchau na hora para o Al Saad e ir lá treinar a equipe da Cataluña. Essa cláusula no contrato o permite sair na hora que ele receber uma oferta, desde que ele queira, né, galera? Você gostaria de ver o Xavi comandando a equipe do Barcelona? Ou você acha que ele ainda tem que pegar um pouquinho mais de experiência no ramo de treinador para depois ele assumir a equipe da Cataluña? O que que tu acha? E a Kravik Hakimi fez uma ótima temporada pelo Borussia Dortmund, marcou o gol, deu assistência, jogou muita bola, foi um dos principais destaques lá do campeonato alemão. E aí, ele voltou para o Real Madrid após o empréstimo acabar, né? E muita gente achou que ele ia ser aproveitado lá no Real. E aí, ele foi vendido para a Internacional. Então, muita gente se perguntou, ó, mas que porra é essa, mano? Como é que o Real Madrid não aproveitou o Hakimi na lateral direita? E aí, o empresário dele, em entrevista a um canal do YouTube, resolveu aí falar sobre isso. E falou que o grande motivo dele não continuar no Real Madrid tem um nome. E ele é Zidane. Alejandro Camano, empresário do lateral marroquino, afirmou que Zidane não o queria no time. E já tinha avisado a Hakimi que não iria utilizá-lo de jeito nenhum. No máximo, o jogador ia esquentar o banco de reservas. Já por outro lado, o técnico Antônio Conte da Internacional teria ligado várias vezes para Hakimi e contado sobre o projeto da Inter e como ele ia ser importante nas próximas temporadas. Então, o marroquino não teve dúvidas e assinou um contrato de 5 anos com o time Nerazzurri. Nessa daí, eu acho que o Zidane comeu a bola, hein? Hakimi com certeza podia ser muito bem aproveitado pelo Real Madrid. Mas, fazer o quê, né? Zidane que manda lá, né, galera? Não é a gente que manda lá no Real. Então, eles venderam por um valor que eu considero até baixo, né? 40 milhões de euros. O cara estava bombando tem apenas 21 anos. O bom é para a Inter, né? A Inter está se reforçando cada vez melhor. Apesar de, nesse final de temporada, a equipe não está indo tão bem, né? Não está indo tão bem. Mas eu acho que na próxima, os caras vão conseguir trazer mais reforços ainda e vai disputar títulos, sim, com a equipe da Juventus. Hakimi foi uma ótima contratação lá do time Nerazzurri. E agora, vamos falar da novela Neymar, meus amigos. Novela Neymar, a novela que todo mundo gosta. Começa a janela de transferências. Todo mundo quer saber da novela mais falada do mundo. Novela do atacante brasileiro. E agora, eu vou te atualizar em relação a isso. O jornal Asla da Espanha nos deu mais uma novidade em relação a Neymar no Barcelona. De acordo com a publicação, o Paris Saint-Germain teria feito um acordo com o craque para liberá-lo na próxima janela, caso ele demonstrasse empenho e dedicação em campo nessa reta final de temporada. Ou seja, nas duas finais da Copa da França e também, principalmente, na Liga dos Campeões, onde os jogos únicos serão realizados em agosto. Lembrando que mesmo o Paris Saint-Germain estando disposto a negociar Neymar após a temporada, né? Se ele realmente jogar bem na Liga dos Campeões e quem sabe o Paris Saint-Germain levar o primeiro título dessa competição, a equipe catalã ainda pede 170 milhões de euros para negociar o atacante brasileiro. Obviamente que os jornais estão falando que o Barcelona pode diminuir esse valor envolvendo os jogadores. Dois nomes são estudados pelo Paris Saint-Germain e agradariam bastante a diretoria se fossem envolvidos no negócio. O primeiro é do atacante Antoine Griezmann e depois é do outro atacante, Ousmane Dembélé. Na minha opinião, se for envolver alguém no negócio, Antoine Griezmann seria um ótimo nome, hein? O francês ficaria perfeitamente lá na equipe do Paris Saint-Germain. Vamos ver como é que vai ser essa reta final de temporada. Lá nas finais da Copa da Espanha, o Paris Saint-Germain provavelmente vai ganhar porque o elenco é muito superior, né, galera? Agora na Liga dos Campeões é outra história. O elenco é muito bom, mas não tem mais Cavani. Vamos ver como é que vai ser. Você está confiante? Você acha que o Paris Saint-Germain vai levar pela primeira vez na história o título da Liga dos Campeões? O que tu acha? Bom, galera, essa daqui foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem sobre tudo. Bora bater um papo, ter uma discussão sadia. Lembrando que eu tenho um canal secundário muito legal. Ontem saiu um vídeo muito da hora, galera. Dando uma zoada lá no TikTok, nos héteros top do TikTok, né, que dão dicas de sedução. Bora dar risada, né? Vai lá assistir o vídeo que está muito da hora, beleza? O link dele está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Tamo junto, meu povo. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.